Estamos de volta com o programa da Comidade. Presta atenção nessa dica que eu tenho para dar para você. Chegou o momento mais doce, mais gostoso do agora. É o momento de ficar com água na boca. Adivinha do que eu estou falando? Trigolino, claro! São os biscoitos mais gostosos que eu já experimentei. Mas claro que eu tenho um favorito. Aliás, todo mundo lá em casa tem. O que não pode faltar de jeito nenhum é o wafer trigolino. Tem de chocolate, de morango, de baunilha, de brigadeiro e de chocolate com coco. Os wafers da Trigolino possuem quatro camadas de recheio. Minha gente, esse é o segredo para ele ser assim tão saboroso. Mais recheio e mais crocância. E ainda tem o lançamento do wafer de brigadeiro, que é especial. É demais! Vocês sabiam que ele é o único do mercado que tem confeito sabor chocolate no recheio? É uma coisa de louco, viu? Aposto que você aí em casa ficou com vontade, não ficou? Então não perde tempo. Vá correndo ao supermercado mais próximo de você comprar um wafer trigolino de cada sabor. É bom demais! E você já sabe, com o trigolino nada vai estragar o seu dia. São 11 horas e 8 minutos e eu nem de nada estragar o seu dia. O meu trigolino predileto é baunilha. Só para deixar registrado, viu? Olha só, gente, a gente vai trazer informações para você agora da Secretaria de Segurança ao vivo com o Juscelio Paiva. Você está sabendo aí que houve algumas modificações. O delegado-geral Orlando Amaral precisou sair do cargo devido a uma decisão judicial. A gente também está trazendo outras informações sobre o novo comando da Polícia Militar. E o Juscelio está agora lá na Secretaria de Segurança Pública justamente para dizer para a gente quais são as expectativas dessas novas mudanças. Olá, bom dia, Márcia. É isso mesmo. Nós estamos aqui na sede da Secretaria de Segurança Pública, onde daqui a pouco o secretário Sérgio Fontes vai apresentar as ações de combate à criminalidade aqui na capital. Ele já vem traçando as metas aí desde o início do ano na nova gestão dele. E também, Márcia, ele vai apresentar aí os novos gestores do sistema de segurança pública. É o novo delegado-geral da Polícia Civil, o Raimundo Ascioli, que com a decisão do Supremo Tribunal Federal, que derrubou o ex-delegado-geral Orlando Amaral, ele assume agora o comando da Polícia Civil. Aqui também vai ser apresentado o novo comandante-geral da Polícia Militar, o Coronel James Frota. É daqui a pouquinho, então nós vamos aguardar o início e vamos voltar com mais detalhes no decorrer da coletiva. Obrigada, Juscelio. Juscelio está lá na Secretaria de Segurança Pública, vai manter a gente informada aí sobre esses novos gestores, essas duas novas pessoas que são extremamente importantes aí para ajudar o secretário de Segurança Pública, Sérgio Fontes, no trabalho contra a criminalidade. Então, daqui a pouco a gente vai obter mais informações, porque hoje assume essas duas pessoas extremamente importantes, o delegado-geral da Polícia Civil, o comando militar, o comandante do comando militar, que também vai trazer para a gente. E aí a gente vai acompanhar isso aqui junto com você que está aí do outro lado, ele está ao vivo na Secretaria de Segurança Pública e vai trazer para a gente ainda no decorrer do programa outras informações. São 11 horas e 10 minutinhos, você que está acompanhando aí as notícias do fim de semana, assistiu o jornal em tempo no sábado, viu que o fim de semana foi muito complicado, teve um acidente gravíssimo aí na madrugada de sábado, onde cinco jovens acabaram morrendo e por causa dessas ocorrências aí o Detran intensificou a fiscalização na cidade. Mas parece que apesar aí de toda essa intensificação nas fiscalizações, legislações como, por exemplo, a lei seca que proíbe a ingestão de qualquer tipo de bebida alcoólica antes de dirigir, muitas pessoas ainda não sentiram o drama que o trânsito mata e continuam infringindo a lei. E é o que a gente vai trazer agora para você aqui na reportagem do Diego Cativo. Coloca na tela. No local do acidente, restos de vidro e destruição. João Vitor era amigo das vítimas e nesse domingo foi ao local do acidente tentar entender o que aconteceu. Eu participava da festa, da casa delas que tinham. Elas eram muito divertidas, eram umas pessoas engraçadas, principalmente a Glícia junto com a Carla. Os dos meninos, assim, eu não conhecia muito, não era muito atimidado com eles, mas mais com a Glícia e com a Carla, assim. As vítimas, que tinham entre 18 e 23 anos, não resistiram com o impacto do acidente. Em menos de 24 horas, outro acidente na Avenida Santos Dumont, conhecida como Estrada do Aeroporto, e segundo testemunhas, envolvendo um policial militar. Ele teria capotado na avenida, mas saiu com apenas alguns ferimentos no nariz. E para diminuir esses acidentes, que o DETRAN intensificou as fiscalizações na avenida. A operação, que começou na sexta-feira e terminou às 6 horas da manhã de domingo, apreendeu 64 carros e 83 motocicletas. 72 motoristas foram pegos embriagados no volante e 16 recusaram de fazer o teste do bafômetro. Ainda na fiscalização, 18 adolescentes foram pegos dirigindo. Já na tarde de domingo, um acidente envolvendo dois carros e uma moto deixou seis pessoas feridas na Avenida Coronel Teixeira, na Ponta Negra. O carro capotou e, entre os feridos, uma criança. Imagina só como é que é o trabalho do DETRAN. Para além, claro, de fiscalizar a lei, porque esse que é o trabalho do DETRAN, além de aplicar punições financeiras, que é a punibilidade através de multa, o DETRAN tem que ensinar para a pessoa como se defender. Todos nós nascemos com instinto de defesa, não é assim que funciona? O ser humano nasce com instinto de defesa. Mas tem gente que, infelizmente, acha que é esse instinto, ignora esse instinto de defesa. Então a gente traz aí essa situação e esse trabalho do DETRAN, que principalmente depois desse grave acidente que aconteceu no sábado, onde cinco jovens, pessoas entre 18 e 23 anos, olha só, tinham uma vida inteira aí pela frente para realizar seus sonhos, para terminar os estudos, para render no mercado de trabalho. Imagina só essa situação, cinco jovens perderam a vida e a suspeita é de que eles tenham consumido álcool e estavam em alta velocidade. Então, por causa disso tudo aí, eles acabaram morrendo e um está em estado grave. Vamos ver como é que foi, coloca na tela. Carlos Rafael, de 19 anos, Hérvile Jamilio, de 23, Tarcísio Henrique, Cleice Acosta e Carla Caroline, ambos com 18 anos, morreram na hora. Felipe Abitbol foi o único sobrevivente. Ele foi encaminhado ao João Lúcio, onde segue internado em estado grave. O veículo que os jovens estavam perdeu o controle, bateu na mureta e caiu neste barranco. As vítimas ficaram presas entre as ferragens. Aparentemente, ele estava com uma certa velocidade, ultrapassou as divisórias e acabou capotando em direção ao barranco. Constratamos duas vítimas que estavam já em óbito, foram ejetadas do veículo e mais três vítimas que também estavam em óbito dentro do veículo, já na parte da mala. De acordo com testemunhas, Hérvile era quem dirigia o carro. Felipe, namorado dela, estava no banco passageiro. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal, na Zona Norte. O clima entre familiares e amigos era de muita tristeza. Aqui no IML, um amigo das vítimas disse que os jovens tinham ido a uma festa na Avenida do Turismo. O acidente aconteceu quando eles retornavam para casa. Randas costumava sair com os jovens. Ontem, ele decidiu ficar em casa. Eles me chamaram, só que eu comecei a trabalhar e eu vou trabalhar hoje e eu não fui. Ainda não é possível dizer as causas do acidente, mas há suspeitas do que pode ter acontecido. A equipe que estava presente ouviu que possivelmente um caminhão caçamba poderia ter estado presente no momento da colisão do local e ter sido motivo desse deslocamento desse veículo para fora da via. A polícia trabalha também com a hipótese de que eles tenham bebido. O próprio amigo deles admitiu que isso já aconteceu outras vezes. Bebi, mas sempre razoável, todo consciente, principalmente Felipe. Júnior é mais um que escapou da morte. Ele estava na mesma festa com os jovens. Você viria no carro. Viria porque eu me desencontrei com um amigo que eu fui na festa. Aí fiquei lá com os meus amigos, os meninos. Aí eu falei, posso pegar carona com vocês se o meu amigo não voltar? Ele falou, pode, volta com a gente que a gente vai voltar lá para o bairro. Aí eu falei, tudo bem, então vou ficar aqui com vocês. Aí foi quando o meu amigo reapareceu de novo. Aí foi quando deu o horário e a gente veio embora. E admite que todos estavam bebendo. Eu pedi para eles tomarem cuidado, porque eles estavam bebendo também. E falei com todos, mas o que eu falei mesmo foi com o Tarsísio, porque nós somos amigos muito próximos. Éramos, né? A maioria das vítimas morava na área central aqui da cidade, na Aparecida. Que notícia, né? Que situação triste. Que notícia trágica. Essa que é a realidade. A gente, infelizmente, tem que dar essas notícias para servir de alerta. A gente precisa dizer e deixar claro para toda a população, para as pessoas, que beber e dirigir não tem outro resultado. Ou você morre ou você mata. Infelizmente, essa é a realidade. Não adianta você dizer aí, ah, eu bebi só um gole, eu tinha condições de dirigir. Como aquela moça que acabou atropelando também, bateu num carro, que uma criança de um ano foi arremessada fora do veículo, né? A gente trouxe na semana passada também esse caso aqui e ela assumiu. Eu bebi, mas eu bebi, eu tinha condições de dirigir. Tinha tanta condição de dirigir que acabou batendo num veículo e transformou ali a situação num susto danado. Uma criança de um ano foi arremessada para fora do carro. Também estava errada, porque devia estar na cadeirinha, né? Então, tudo isso aí a gente avalia. Mais uma vez, a gente discute aqui que as leis de trânsito, as leis estaduais, elas não estão aí para atrapalhar a vida de ninguém. Muito pelo contrário, estão para defender a vida. É para isso que serve a legislação de trânsito. É por isso que os legisladores disseram que não tem mais tolerância com bebida. Antigamente, tinha uma cota lá de álcool, né? Por nível no sangue lá, para poder a pessoa sair e beber. Hoje, com a lei seca, significa dizer o quê? Não tem mais nenhuma tolerância. Porque quando você bebe, você perde a noção. Você perde a noção de direção. Você não sabe mais o que é direita e esquerda. Isso tudo atrapalha na hora de você conduzir o veículo. O pé fica pesado, a velocidade aumenta. Então, tudo isso existe para quê? Para trazer segurança para o trânsito. Porque simplesmente os legisladores entendem que você não tem condições de se autocontrolar. Porque como aquela moça que disse, eu tinha condições de dirigir, eu bebi, mas eu tinha condições de dirigir, os outros jovens também disseram que tinham condições de dirigir. E olha o resultado, né? A gente sabe, eu sempre digo aqui, quando eu aprendi a dirigir, a minha tia Elza, ela dizia para mim assim, diz ainda, né? Ela está bem lá, está viva e tudo, mas ela disse para mim assim, quando você dirige, você tem que dirigir por si e pelos outros. Então, de repente, apareceu uma carreta, vai se investigar se essa caçamba, essa carreta, estava realmente, pode ter ocasionado um acidente, mas será que se não tivesse havido bebida alcoólica no meio aí dos jovens, ela não teria percebido com mais rapidez a presença da carreta, teria escapado desse acidente grave que acabou tirando a vida de cinco pessoas? E outra, tinha seis pessoas no veículo que cabem só cinco. São três atrás e dois na frente. Então, um já estava em excesso aí. Não tinha mais cinto de segurança para esse um, né? Então, isso aí tudo a gente questiona, a gente traz aqui, se compadece enormemente com a família, sente esse sofrimento junto com a família, porque são jovens, que tinham uma flor da idade, tinham uma vida inteira pela frente, e aí a gente vê toda essa situação com pesar, com tristeza, mas infelizmente a gente acaba vendo essa situação toda aí também com um alerta. Acaba com essa história de que bebeu só um gole, tem condições de dirigir. Não tem condições. Quando é feita a lei, tem uma série de legisladores que pegam ali laudo, consulta médico, tem uma série de situações para poder fazer a lei. Então, enquanto não houver essa decisão do condutor de não beber e ir dirigir, infelizmente, notícias como essas é que farão parte do nosso noticiário. Infelizmente. 11 horas e 19 minutos, a gente não pode esquecer que estamos na Semana do Empreendedor. Vamos embora mudar de assunto rapidinho para falar que em tempos de crise, tem muita gente que está organizada na vida aí, está conseguindo faturar o seu, viu? E é de lá que fala Fred Rocha, lá da Galeria dos Remessos, para trazer para a gente essas informações. Você que está no aperreio danado, quer virar empreendedor, como é que faz? Fred vai dizer. Oi, Fred. É o meu. Pois é, Márcia. Justamente essa dúvida que a gente também tem e que quer esclarecer para quem está em casa. Você tem o dinheiro guardado em tempos de crise, não quer mais ser funcionário, ali, carteira assinada, quer ser dono do seu próprio negócio. Será que existe uma fórmula mágica? Será que existe um modo mais garantido de investir e ter um retorno? Vamos falar um pouco mais sobre isso com a Vanusa Reis, que é do Sebrae. Vanusa, em tempos de crise, vale a pena investir? Sempre vale investir, Fred. Agora, todo investimento, ele é necessário ter um planejamento. No planejamento, você calcula os riscos, você conhece o mercado. A partir do mercado, você determina quais produtos você deve vender para atingir aquele consumidor em especial. Quando você faz todo esse planejamento, os riscos do negócio dar errado, ele fica menores. E isso faz com que as empresas possam ter o sucesso esperado. Agora, existe um setor adequado em que investir? Existe isso? O setor adequado é aquele que você mais gosta de fazer, ou que você conhece. Não adianta você pensar só em abrir uma padaria e odiar acordar cedo, sem conhecer o que seja desdobrar uma saca, por exemplo, de trigo. Então, cada negócio tem a sua especialidade, a sua especificidade. E isso sempre deve ter sido levado em consideração pelo empreendedor. Não porque o vizinho abriu um mercadinho e está tendo um bom retorno, eu vou ter também, se eu abrir o mesmo mercadinho. Eu quero montar um negócio. Como eu devo proceder? Como eu faço para abrir a minha micro ou pequena empresa? É fundamental que seja feita uma visita inicial ao Sebrae. Conversem com um dos nossos consultores. Agendem essa visita para que vocês possam ser melhores atendidos através do 0800-570-0800. Com esse agendamento, vocês serão atendidos pelos nossos consultores. E esses consultores irão orientá-los, dar ferramentas para que esse planejamento seja feito da melhor forma possível. Olha, nós estamos aqui na Galeria dos Remédios, onde existem muitas pessoas que antigamente trabalhavam como ambulantes nas ruas aqui da capital. E olha só, quantas lojas existem por aqui. E inclusive esta aqui, de boné e também de chapéu. Quem vai conversar conosco é o seu Ricardo. Seu Ricardo, para investir no negócio é preciso conhecer. O senhor conhece aí já há muito tempo de onde que o senhor traz os bonés, os chapéus. Como é que o senhor tem acesso ao produto para colocar aqui à venda? Bem, é assim, André. Eu tenho 33 anos de mercado, já tenho um pouco de conhecimento no segmento, né? E, assim, nós primeiros estávamos comprando a nossa mercadoria aqui mesmo em Manaus. Depois o tempo foi passando, a gente foi adquirindo experiência e agora a gente está pegando direto de São Paulo. Qual é o produto mais caro e o mais barato aqui? É uma variedade completa, André. Porque, assim, nós temos que ter todos os segmentos, para todos os tipos de gosto e bolso, né? Começa de R$10,00 até R$120,00 o boné, a unidade. Qual é o de R$10,00? Aponte aí para a gente. O de R$10,00, por exemplo, este aqui, ó. Todos esses são R$10,00? Aqui, por exemplo, R$10,00 a peça. Tem até escrito Selva Amazônica, né? Que, para turista, é um excelente negócio. Ou seja, o turista vem aqui e consegue comprar algo barato. Aqui, na verdade, existem muitas lojas. São pelo menos 202 lojas. Agora é o seguinte, Marcia. Existe também uma questão que as pessoas que estão aqui, elas reclamam um pouco do faturamento. E daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Eu vou voltar mais uma vez ao vivo, direto aqui da Galeria dos Remédios. Onde nós vamos falar também o porquê que isso tem acontecido. E também dar mais dicas para você que deseja abrir o seu próprio negócio. Daqui a pouquinho eu volto direto aqui da Galeria dos Remédios, na Miranda Leão, no centro aqui da capital. Marcia, eu volto com você. Obrigada, Fred. Olha só, gente. É aquela história. Nesse momento de crise, em vez de chorar, tem que vender lenço. A gente precisa ter a criatividade. Como muito bem falou ali a representante do Sebrae, dizendo que você precisa trabalhar numa coisa que você goste de fazer. Não é porque determinada pessoa que você conhece tem aquele tino comercial e deu certo em determinada área, que você também vai dar. Então, entende qual é o teu perfil, reconhece qual é o teu perfil e coloca a bola para frente para trabalhar naquilo que você mais se encaixa, viu? Daqui a pouquinho o Fred Rocha volta ao vivo de lá da Galeria dos Remédios. Onde a gente já está vendo ali que tem muita gente que em vez de sentar no canto para chorar, resolveu dar um jeito na vida e vende todo tipo de coisa. Eu já vi, olha, tem case de celular, como a gente está vendo aí. Tem um monte de coisa aí e isso tudo é ideia para você que está aí do outro lado. São 11 horas e 25 minutos. Fred falou ao vivo da Galeria dos Remédios. Agora a gente vai lá para a Secretaria de Segurança Pública com imagens onde já começou aí o que está acontecendo ali. O Sérgio Fontes, o nosso secretário de Segurança, está falando agora sobre os novos cargos, os novos gestores da nossa polícia, que a gente está trazendo para você, para continuar esse trabalho que a gente vem vendo aí na cidade, essas apreensões de grandes quantidades de entorpecentes, tudo com o trabalho conjunto da Secretaria de Segurança, da Delegacia Geral, da Polícia Militar. E tudo isso hoje está sendo divulgado, hoje, que novas pessoas assumirão esses cargos importantíssimos nesse trabalho aí da repressão à criminalidade na cidade. O Sérgio Pava está lá ao vivo, são 11 horas e 26 minutinhos. Ele vai já já voltar aqui com a gente para discutir, para explicar para a gente como é que vai ser agora os trâmites, como é que vai ser esse novo desenrolar do nosso combate à criminalidade com o secretário de Segurança, Sérgio Fontes, que vai agora trabalhar em conjunto com o novo delegado-geral e com o comandante da Polícia Militar. Vamos lá, você que está aí acompanhando a gente, são 11 horas e 26, você pode ligar e participar conosco também pelo 3307-3951 e 3307-3952. Ligue e faça o programa junto com a gente, porque a gente está aqui para trabalhar junto com você. Sem a sua participação, o programa nem faz sentido, minha gente. Então liga para cá e participa pelos nossos telefones. Enquanto você liga, eu vou ali dar uma dica. Vem comigo. Quer fazer o tempo parar para você? Então comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Veja como funciona. Comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor contém bionutrientes ativos que agem nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam. Imecap previne a formação de rugas e deixa a pele mais firme e jovem. Faça o tempo parar para você com Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor ainda possui colágeno, que aumenta a elasticidade dos tecidos, prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com um aspecto mais jovem. Faça o tempo parar para você também com Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor, um novo conceito de beleza, comprove. Imecap Rejuvenescedor está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas drogarias Angélica e Farmabem. Imecap Rejuvenescedor tem a garantia de qualidade Divi com Farma. Os preços promocionais só nas drogarias Angélica e Farmabem com a qualidade de Divi com Farma. E você já sabe, quando chegar à farmácia, não troque de produto, troque de farmácia. 11 horas e 27 minutos, você que está aí do outro lado ainda hoje no programa da comunidade, você vai conferir uma apreensão de 40 quilos de entorpecente. Vem aqui comigo, vem aqui comigo que eu vou mostrar para você. Isso já é um trabalho ainda, foi nesse fim de semana, para você ver como o trabalho da Secretaria de Segurança está funcionando, tem que continuar desse jeito. É por isso que é importante que o Sérgio Fontes alinhe todo esse trabalho com o novo delegado-geral e o comandante da Polícia Militar. Você vai ver hoje ainda, no fim de semana, 40 quilos de entorpecentes foram apreendidos. E aí a gente traz aí as prisões dessas pessoas também. E extremamente importante esse trabalho da Secretaria de Segurança Pública. Você que está aí do outro lado não pode deixar de participar com a gente e ver com a gente aqui. Olha só, a gente tem aí, além de, claro, a droga que foi apreendida também, algumas coisas, olha, você está acompanhando agora as imagens ao vivo da Secretaria de Segurança Pública, que tem trabalhado durante todo o ano. Minha gente, são quase 5 toneladas de entorpecentes somente esse ano. Ao vivo a gente está trazendo aí agora o Sérgio Fontes, que está falando sobre o novo delegado-geral, sobre o comandante da Polícia Militar, que está assumindo hoje. Claro que ele está alinhando com eles, como é que vai ser esse trabalho a partir de agora. É preciso que seja um trabalho conjunto, um trabalho colaborativo, porque ele está dando certo. O Orlando Amaral estava dando certo, ele precisou sair do comando da Polícia Civil aí, do comando-geral da Polícia Civil aí, ele precisou sair como delegado-geral, devido a uma decisão judicial, mas agora o Sérgio Fontes já está alinhando aí com o novo delegado-geral, está alinhando com o comandante da Polícia Militar. Tudo isso é extremamente importante. Você está conferindo imagens ao vivo, hein, minha gente? Ao vivo lá da Secretaria de Segurança Pública, onde, nesse momento, Sérgio Fontes, nosso secretário de Segurança, está falando sobre os novos cargos imprescindíveis e extremamente importantes para que se combata a criminalidade e se continue fazendo apreensões de drogas, a exemplo do que a gente vem trazendo até agora para você. Acho que já deve ter passado as 5 toneladas, né, Ivan? Pelo menos aí. Vamos lá, são 11 horas e 29 minutos. Você que está aí acompanhando com a gente o programa da comunidade, a gente vai falar de um assunto agora que eu acho extremamente interessante, viu? A gente vai falar sobre maçonaria. Você que está aí do outro lado. Eu vou ficar aqui no meio, Ivan. Vou passar aqui na frente do presidente, do vice-presidente, Paulo Egídio e Eduardo Leite, que estão trazendo agora as informações para a gente, né? Bom dia. Bom dia. Tudo bom, Eduardo? Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia. Vamos lá que a gente vai trocar de posição agora. Vou ficar aqui desse lado. O programa ao vivo é assim, né? A pessoa quer fazer as coisas do jeito que quer, o diretor vai lá e diz, não é assim não, é do outro jeito. São 143 anos que a loja maçônica Esperança e Porvir fará amanhã. Isso. Como é que é esse trabalho aí? É, primeiro, maçonaria, ela tem o intuito... Que todo mundo conhece, né? É importante dizer, né? É, ela sempre participou e vai sempre participar dos grandes eventos que houveram no nosso país, como a libertação dos escravos, a República, né? Que também teve maçons no meio. E dentro dos projetos novos hoje, a Esperança e Porvir, que é a mais antiga loja da Amazônia Ocidental, ela foi a primeira loja, fundada em 1872. E dentro desse pouco tempo, 143 anos, que uma instituição para chegar... É muito tempo, né? É muito tempo, né? É que vale a uma vida de qualquer ser humano, né? Ela continua hoje com os mesmos ideais, tentando melhorar a sociedade. Nesses critérios, a Esperança e Porvir, ela já faz o 47º. Você está acompanhando agora imagens da loja, né? Esperança e Porvir, você está vendo aí a data da inauguração, 1872, fica lá no centro da cidade. Eu, inclusive, já fiz lá uma matéria num dia que vocês estavam distribuindo alimentos, cestas básicas. Se eu não me engano, foi 25 de dezembro. Vocês fazem essa distribuição todos os anos? Fazemos todos os anos. Esse ano já vai ser o 47º ano, que nós distribuímos 8 mil sacolas para as famílias necessitadas do estado, da cidade e do interior do estado. Onde todas as lojas da jurisdição, que são 45 hoje ao todo, se juntam e conseguem arrecadar mantimentos para gerar 8 mil cestas de rancho. Esse é o 47º, como já falei, e vai se perpetuar, acredito, por muitos e muitos anos. Além disso, nós hoje, a maçonaria, ela encampa o projeto Corrupção Nunca Mais, aonde ela está tentando pegar assinaturas de 1 milhão e meio de pessoas, que é um projeto de lei nacional, aonde tem que ter 1 milhão e meio de assinaturas, para quê? Para que isso, a corrupção venha a ser um crime de... o pior dos crimes que pode existir. Mas um dos crimes que possam ser cobrados com mais vigor, né? É, principalmente... É isso que a gente pede. Você está acompanhando imagens das ações ali da loja maçônica, viu? Só para explicar para você que está aí em casa. É, essa aí foi a última ação que nós fizemos, foi agora no dia 11 de julho, onde nós abrimos a loja, a Esperança e Porvir, para uma ação social conjunta. Ali é o Aristóteles Turi, é? Isso, exatamente. Ele é um professor na faculdade, ele é desembargador hoje, né? Desembargador hoje, é maçom também, é maçom e faz parte da nossa loja. Essa ação atendeu mais de 1.100 pessoas, né? Também foi um projeto lançado esse ano, que nós também estenderemos ele agora, praticamente, anualmente. E o que mais a gente vai dar ênfase hoje é para a sociedade em si, que queira ver a corrupção como um crime hediondo, que vá no site da Glomã e lá tem o projeto de corrupção nunca mais. Aonde? Se nós atingirmos a meta das assinaturas, o Congresso vai ter que aprovar essa lei e a corrupção passa a ser um crime... É porque é constitucional. É, constitucional. Passa a ser um crime hediondo. Então, hoje a maçonaria encampa essa campanha e, mais uma vez, tentando e, se Deus quiser, vai conseguir para melhorar aí a sociedade. É importante explicar para vocês que a maçonaria é uma organização, não é isso? Uma ordem. Uma ordem. E por que a gente tem que explicar aqui para vocês e essa conversa que eu vou ter agora com o presidente, com o vice-presidente, Paulo Egídio Eduardo Leite, para saber entender o que é a maçonaria. Porque tem algumas coisas assim, que a pessoa acaba criando alguns mitos ao redor dessa ordem, né? O autor do livro, do Código da Vinci, escreveu o livro só para falar da maçonaria. Eu li o livro e eu falei, não, porque eu tenho muitos amigos que são maçons. O Anelson Brito, que é o meu amigo do coração, ele é maçom. E eu não consigo ver, por exemplo, o Anelson fazendo aquelas coisas que o D'Ambrou falou no livro, né? Eu acho que é ele, viu? Se eu não estou muito bem enganada. É, o D'Ambrou falou no livro. Então, eu acho que muita coisa é fantasiosa. Como é que começou essa ordem? Na realidade, ela se perde nas brumas do tempo. A maçonaria, ela foi criada com um grande intuito, de tentar melhorar a sociedade. A partir do momento em que o maçom, ele é escolhido, primeiramente, para ficar bem claro, nós não somos nenhuma igreja, nenhuma seita, nenhuma religião e nenhum culto. Nós somos uma ordem de homens livres e de bons costumes. Na maçonaria, você vai chegar lá e dizer, eu vou entrar na maçonaria. Não é assim. Não é bem assim, né? Na maçonaria, você é escolhido para entrar na maçonaria. Convidado. Convidado. É escolhido. Você vai ter um padrinho e esse padrinho, ele vai lhe apresentar a loja, aonde a loja vai deliberar e vai saber se ele vai servir ou não para ingressar na ordem maçônica. E justamente como o presidente está falando agora aqui, dizendo que são homens de bem, tem uma série de requisitos, né, Eduardo? Para poder você compor essa ordem. Aí eu estava conversando com o diretor, o diretor disse que você não pode ter nenhum nome negativado no SPC, é isso? Tem que ser bom pagador. É, hoje, hoje... É importante dizer isso, viu? É importante. Porque tem gente que não liga muito para suas contas, não. É verdade. Hoje é a pessoa, o profano, que é o nome que nós damos, é a pessoa, o irmão que não é maçom, é o candidato. Então, para ele iniciar na ordem, ele não pode ter... Por quê? Porque o que a maçonaria prega? Ajudar o próximo. Ajudar a humanidade. Então, você não pode ajudar se você não tiver condições de se ajudar. Então, qual é a primeira coisa? Nós temos que louvar a um ser supremo. Você tem que acreditar no ser supremo. Tem que ter uma religião. Exatamente. Lá nós temos católicos, nós temos budistas, nós temos espíritos. 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 Então, todos os tipos de religião. Nós pregamos. A maçonaria, ela prega o respeito. O respeito, primeiramente, ao grande arquiteto do universo, que é como denominamos Deus. E também pregamos o respeito ao próximo, à tua religião. Nós pregamos as tuas crenças. Então, cada um se respeita. E nós pegamos o conhecimento de cada um. E isso, infelizmente, para a gente fazer... Para nós fazermos filantropia, nós precisamos de dinheiro. Né? Então, nós precisamos... Ah, olhar para ali, é. Desculpa. Então, nós precisamos ter recursos. E se o irmão, o profano, não puder se ajudar, ele não tem como ajudar o próximo. Então, nós temos alguns pré-requisitos para isso. Mas o importante, eu quero salientar as informações do nosso venerável, é o site da Glomã. Glomã, qualquer pessoa, maçom ou não, ela pode entrar no site da Glomã, glomã.org.br, então glomã.org.br, pode retirar o formulário, preencher e dar a entrada na sede da Glomã, que fica ali no Parque das Laranjeiras, em frente ali do Labibes. Então, qualquer pessoa pode fazer isso, porque a corrupção, ela é um mal que atinge a todos. Não só a quem é maçom e não só a quem não é maçom, entendeu? Então, a maçonaria, a nossa loja, a Esperança Povir, a número um, como nós gostamos de frisar, porque ela é até a Glomã, só para deixar claro quem não conhece, a Glomã é a grande loja maçônica do Amazonas. Então, ela gere todas as lojas maçônicas. Como o nosso venerável disse, nós temos hoje 45 lojas. E a Glomã, através do seu sereníssimo gromestre, nosso irmão Elso Duarte Alecrim, ela gere todas essas lojas. Só que a Glomã, ela foi fundada após a Esperança Povir. Então, a nossa loja, ela é mais antiga. Não é que ela é mais importante ou menos importante. É só para frisar que já tem muitos anos, muitas histórias para contar. E hoje, nós estamos encampando, nós estamos enfatizando isso, porque é algo que a sociedade precisa combater essa corrupção, que ela está entranhada no seio da sociedade como um todo. E nós precisamos nos unir, a maçonaria, junto com a sociedade, para fazer algo melhor, para fazer algo diferente. Então, quem quiser também compor assinatura lá, para poder vocês submeterem ao Congresso Nacional, essa lei nacional, uma lei federal. Um milhão e meio de assinaturas nós precisamos. Tem que ter um milhão e meio de assinaturas. Exatamente. As outras lojas nos outros estados também estão trabalhando, porque esse um milhão e meio não pode ser só daqui do Amazonas, tem que ser dividido em todo o projeto nacional. É um projeto nacional. No Brasil inteiro, todas as lojas maçônicas que fazem parte das grandes lojas, elas estão imbuídas nesse sentido. Porque o principal de tudo hoje é mudar essa característica. Como na época da escravidura lá, que todos os maçons se uniram e praticamente fizeram com que o governo abolisse a escravatura, hoje o nosso maior intuito é o quê? Acabar com a corrupção. Porque a corrupção é o maior mal que o maçom hoje vê, que assola a sociedade. Até a escravidão atual, né? Exatamente. Muito obrigada. Muito obrigada, Paulo Egidio. Muito obrigada, Eduardo Leide. Então, você aí de casa, não se esqueça de entrar lá no site www.gloman.org.br e eu vou lá para assinar também. Todo mundo pode. Mulher pode também, né? Pode, com certeza. Tá bom, muito obrigada. Obrigado, obrigado. Olha só, você que está aí do outro lado, são 11 horas e 40 minutos, você fica com essas imagens aí dessas atividades, de como é que é que funciona lá as lojas maçônicas e daqui a pouquinho a gente volta, viu? Não saia daí.